Oiê! Assustou. Assustou? Assustou o pessoal de casa, tenho certeza. Uma hora dessa, do nada. Cadê? Achou! Vamos de cofre. Depois vem pedir presentes. Vamos de cofre. Senhoras e senhores, aperte o cinto, porque agora... Quem comentou? Comentou. Quem não comentou, não comenta mais não, dona Mari. Eu avisei. Tá proibido também. Você avisou. Você avisou. Eu avisei. Nós avisamos. Foi avisado. 320 mais. 320, dia 6. Quem? Não caiu nada até agora. O meu quicou na minha conta e foi embora. Já? Ih! Ué! Lembra aquele dia que eu passei correndo aqui? Foi. Algo de estranho aconteceu na minha vida, então. Muito bem. Mari Verdan. Oi. Escolha três pessoas do Facebook. É pra já. Oferecimento Lojas Mariano. Inclusive, passa lá que você pode ganhar por lá também, viu, lindo? Linda. Vai lá, viu, linda? Ó, vamos aqui então já no JP News. Ah. Já vou começar com o Vinícius Valentim aqui, ó. Olha aí, Vinícius. Vinícius, um abraço pra você, pra todos os moradores da Vila Piloto. E ele colocou... Vinícius, tá numa onda de má sorte, hein, meu filho? Pelo amor de Deus, capricha. Ó, ele comentou. E ele tá trabalhando, eu acho, hoje. Porque ontem ele falou que tava de folga. Será que hoje ele tá de folga também? Ou não sei. Eu não tava sendo carne ontem. 0, 9, 7, 5, pode colocar aí a senha do Vinícius. Olha a Gabriela comentando bastante aí, hein? Abaixa de novo pra gente ver quem está por aqui comentando. A gente pode esperar até a senhora. Vamos pegar aqui, ó. Opa, pegou. Pegou. Vamos pegar aqui, ó. Gabriela Santos. Pegou a Gabi. O Vinícius tinha falado 0, 9, 7, 5. A Gabriela colocou 0, 9, 7, 6. Ô, criatividade boa. Vamos lá. Quero só ver. Comigo. Vamos lá. 9, 7, 6. Agora. Difícil, né? Quer comentar 0, 9, 7, 8? De repente, pra... 7, 9. Para de dar dica. Vamos pro Cultura TVC. Cultura TVC. Cultura TVC. Ó, o Vinícius tá lá. Isso, boa. Comenta nos dois mesmo. Nos dois. A Luciene também. Só que você já foi, né? Carla Daiane. Que mais? Regina Santos. Abre, abre. Vamos ver quem mais tá por aqui. Pode ter todo o tempo do mundo. Aqui, vamos ver não. A Odete Neves, a nossa do Orestinho Joaquim. Odete. Achei que você tinha colocado a senha aqui pra nós. A Alexandre Garcia. TVC fica por aqui, mas amanhã a gente volta com a Mari escolhida aqui. Mais uma pessoa. Regina Ferreira. Abre. Regina Ferreira. Regina Ferreira. Atenção, Regina Ferreira. Tá contigo. 0, 9, 5, 4. Vamos lá. Eu quero vir. Comigo. 0, 9, 5, 4. Atenção, Lojas Mariano. Não foi dessa vez. Eu tentei. Entrarei. De novo, vocês não acertaram. Então agora, continue participando lá pelo nosso WhatsApp. 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Pode continuar comentando por lá, mandando seu palpite. 320 reais hoje, tenho certeza que sai. É? Você quer que sai? Quero. Tá precisando assim? O pessoal de casa, chegando no dia dos namorados. Que coisa, hein? Pesta junina. Ó, escolhemos três pessoas do Facebook. No final do programa. WhatsApp. WhatsApp. E é o 3, 5, 0, 9, 7, 5, 0, 0. Mário Verdante.